Vai sair dentro de alguns instantes aqui do estádio José Alvalade e vai fazer um percurso de cerca de 9 km até à Câmara Municipal de Lisboa. Esta cerimónia é tradição, sempre que alguma equipa da cidade de Lisboa se sagra campeão nacional, desta vez é a vez da equipa de futebol do Sporting ser recebida por... Vai sair dentro de alguns instantes aqui do estádio José Alvalade e vai fazer um percurso de cerca de 9 km até à Câmara Municipal de Lisboa. Esta cerimónia é tradição, sempre que alguma equipa da cidade de Lisboa se sagra campeão nacional, desta vez é a vez da equipa de futebol do Sporting ser recebida por Fernando Medina, a equipa do Sporting que já não era campeã nacional há 19 anos, agora aqui os batedores na frente do autocarro e agora sim o autocarro à Câmara Municipal de Lisboa. Esta cerimónia é tradição, sempre que alguma equipa da cidade de Lisboa se sagra campeão nacional, desta vez é a vez da equipa de futebol do Sporting ser recebida por Fernando Medina, a equipa do Sporting que já não era campeã nacional há 19 anos, agora aqui os batedores na frente do autocarro e agora sim o autocarro vem então a fazer este percurso de 9 km, um percurso que vamos também acompanhar aqui em direto com a moto da CMTV, este percurso de 9 km então aqui a nacional. A Câmara Municipal de Lisboa, esta é a vez da equipa de futebol do Sporting ser recebida por Fernando Medina, a equipa do Sporting que já não era campeã nacional há 19 anos, agora aqui os batedores na frente do autocarro e agora sim o autocarro vem então a fazer este percurso de 9 km, um percurso que vamos também acompanhar aqui em direto com a moto da CMTV, este percurso de 9 km então até à Câmara Municipal de Lisboa para esta cerimónia onde também vai discursar o presidente do Sporting, Frederico Varandas, ele que ainda não falou depois de o Sporting se ter sagrado campeão nacional, foi aqui em casa no estádio José Alvalade que a equipa a Leonina recebeu a taça de campeão nacional, eu recordo que foi no jogo frente ao Boa Vista onde o Sporting ganhou por 1 a 0 que a equipa de Ruben Amorim recebeu a taça de campeão nacional, estamos já neste momento então a fazer esse acompanhamento do autocarro do Sporting, aqui também nas imediações do estádio José Alvalade, muito dispositivo policial para também tentar evitar a presença de adeptos aqui nas imediações à frente do autocarro vão então os batedores da Polícia de Segurança Pública, também aqui estas carrinhas atrás do autocarro do Sporting que certamente será staff do clube leonino que também vai marcar presença nessa cerimónia na Câmara Municipal de Lisboa, ainda assim aqui alguns adeptos, aqui um adepto a dar força à equipa, também aqui a mostrar o apoio, esta cerimónia que vai ser diferente do que é a tradição, uma vez que os adeptos não vão poder estar na praça do município para acompanhar de perto esta cerimónia, esta decisão da autarquia de Lisboa que surge depois dos confrontos na festa do título do Sporting, confrontos esses que aconteceram tanto aqui em Alvalade como também no Marquês do Pombal e por isso mesmo quando a Câmara Municipal de Lisboa anunciou que ia receber a equipa do Sporting, a equipa campeã nacional, disse mesmo nesse comunicado que não era permitida a presença de adeptos do clube leonino na praça do município. Esta será então uma cerimónia diferente do que é a tradição porque normalmente em todas as cerimónias quando as equipas são recebidas na Câmara Municipal de Lisboa há a presença de adeptos, mas desta vez é diferente e por isso mesmo foi criado um perímetro de segurança por parte da Polícia de Segurança Pública, foram criadas baias para que os adeptos não se pudessem aproximar. A equipa do futebol do Sporting faz então já este percurso aqui do estádio José Alvalade até à Câmara Municipal de Lisboa, esta comitiva que é liderada pelo técnico Ruben Amorim e também por Frederico Varandas, eles que vão então estar também presentes nesta cerimónia. Frederico Varandas que vai discursar também, espera-se, pelo discurso de Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Este percurso está a ser acompanhado pela Polícia de Segurança Pública. Vão, creio que, quatro batedores da Polícia de Segurança Pública à frente do autocarro do Sporting, atrás uma carrinha do Corpo de Intervenção e depois carrinhas que certamente serão elementos do staff do Sporting que vão também marcar presença nesta cerimónia, cerimónia que é restrita a convidar, só é, nessa cerimónia aliás, só vão poder estar convidados do clube. Aqui o trânsito também a ser cortado para o autocarro do Sporting conseguir prosseguir a viagem, todo um plano para que esta viagem corra com segurança, e por isso mesmo a Polícia de Segurança Pública está, então, aqui a cortar o trânsito, aqui na segunda circular. Esta aqui é uma das principais artérias da cidade de Lisboa. O trânsito está a ser cortado para a viagem de correr em segurança. Inês Faria Rodrigues vai continuar a acompanhar este percurso. Nós também vamos continuar a seguir de perto estas imagens, esta viagem até à Câmara Municipal de Lisboa. É lá que está a Mariana Águas, também para receber, Mariana, os campeões nacionais nesta cerimónia, que vai consistir no quê? Boa tarde, vai consistir esta cerimónia numa recepção aqui num palco que foi montado no exterior dos Passos do Conselho. Habitualmente a cerimónia decorre no Salão Nobre, no interior dos Passos do Conselho, mas este ano isso não é possível, fruto do momento que o país e o mundo atravessam. Além disso, não é também permitida a presença de adeptos nesta cerimónia, também como consequência daquilo que aconteceu durante os festeiros do título do Sporting na semana passada. Assim, quando chegarem aqui os campeões nacionais, vão subir àquele palco que está montado à frente do edifício dos Passos do Conselho. Depois, Fernando Medina vai discursar, também Frederico Varandas vai falar, e esse é um momento marcante, porque vai ser a primeira vez que o presidente do Sporting fala sobre o título nacional conquistado, 19 anos depois, pelo clube de Alvalade. Seguir-se há uma troca de presentes, que também é comum acontecer. Da parte da Câmara Municipal vão ser oferecidos Santo António de cor verde, figuras do Santo António em cor verde. Já da parte do Sporting, à partida, será entregue uma camisola ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. Depois, vão subir apenas quatro pessoas para o Salão Nobre. São elas o presidente do Sporting, Frederico Varandas, o treinador Ruben Amorim, o presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, e o capitão de equipa, Sebastián Coatas. É Sebastián Coatas quem vai trazer o troféu de campeão nacional, e esses quatro elementos vão subir até ao Salão Nobre, para que Coatas possa mostrar o troféu naquele momento que é mítico e que costuma acontecer na presença de milhares de adeptos que costumam colorir aqui a Praça do Município. Desta vez o cenário é bem diferente, mas de qualquer forma vai acontecer esse momento na varanda dos passos do Conselho. Estão previstos cerca de 300 convidados. Nesta altura já chegaram bastantes deles. São apenas funcionários do Sporting, também elementos dos órgãos sociais do Clube de Alvalade e também alguns convidados da parte da Câmara Municipal de Lisboa. 19 anos depois volta a vir aqui o Sporting como campeão nacional. Em 2002 o cenário era completamente diferente, estava completamente botada esta Praça do Município. Dessa equipa as principais figuras eram Mário Jardel e João Vieira Pinto, o presidente do Sporting era Dias da Cunha e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa era Pedro Santana Lopes. Muito mudou desde então e Frederico Varandas vem aqui pela primeira vez como campeão nacional de futebol, apesar de já ter estado aqui por várias vezes, nomeadamente há duas semanas quando aqui esteve. Foi recebida a equipa de futsal que conquistou a Liga dos Campeões. Na altura, Fernando Medina disse inclusivamente a que esperava que o Sporting aqui voltasse, que tinha a sensação que o Sporting podia aqui voltar poucos dias depois para celebrar outra conquista e que isso tinha sido confidenciado por Frederico Varandas e é isso mesmo que vai acontecer. Nesse dia, Frederico Varandas apanhou inclusivamente a meio a viagem do Sporting para o norte do país na altura para fazer um jogo importantíssimo frente ao Rio Ava, um jogo também decisivo na corrida, na caminhada para o título nacional, uma caminhada que o Sporting acabou por confirmar já na semana passada no jogo frente ao Boa Vista. Esse foi o primeiro momento de grande festa do Campeão Nacional com milhares de adeptos nas ruas, mas uma festa também marcada por desacatos. Foi por isso que no dia seguinte a Câmara Municipal de Lisboa anunciou que não ia ser permitida a presença de adeptos aqui na cerimónia de hoje. Esta que é a última cerimónia, o último momento de consagração do Campeão Nacional. É uma festa grande, a possível, com cerca de 300 convidados. E Sara Guterres, noutro ponto de reportagem, sobre forte dispositivo policial. Janete, muitos elementos da Polícia de Segurança Pública. Esta será uma cerimónia que vai decorrer sob fortes medidas de segurança. É, aliás, uma das medidas adotadas depois daquilo que aconteceu na festa do título. 19 anos depois, o Sporting Clube de Portugal sagrou-se campeão nacional. Os festejos foram muitos. Houve também vários confrontos entre a polícia e os adeptos sportinguistas. E por isso mesmo hoje, aqui na Praça do Município, junto à Câmara Municipal, há esse reforço policial para garantir que apenas os cerca de 300 convidados para esta cerimónia marcam presença. Esta é uma cerimónia restrita, fechada aos adeptos do Sporting. Não há por isso aqui qualquer concentração. Foram, inclusive, colocadas baias nos principais pontos de acesso à Câmara Municipal de Lisboa para evitar, precisamente, a passagem de adeptos do Sporting Clube de Portugal. Neste momento, o autocarro que transporta a equipa e toda a comitiva do Sporting Clube de Portugal já está a caminho aqui da Praça do Município. Será recebida pelos cerca de 300 convidados. É também expectável que se possam concentrar alguns adeptos. Ainda assim, há esse dispositivo policial montado para garantir que tudo decorre com normalidade. Inês Faria Rodrigues, na moto da CMTV, acompanha o segundo esta viagem, uma viagem curta. Nesta altura, Inês, a comitiva leonina está a chegar à Alcântara. Poucos minutos faltam para chegar até à Câmara Municipal de Lisboa. Exatamente, Jeanette. Faltam cerca de 10 minutos para a equipa do Sporting Clube de Portugal chegar, então, aos espaços de conselho à Câmara Municipal de Lisboa para ser recebida por Fernando Medina, presidente da autarquia de Lisboa. Neste momento, como dizias, já estamos aqui a chegar perto da zona de Alcântara. Uma viagem que está a ser acompanhada pela Polícia de Segurança Pública. Também todo o trânsito, aliás, está a ser cortado para que a equipa liderada por Ruben Amorim faça esta viagem em segurança. Saímos, aliás, do estádio José de Alvalade. Vamos agora aqui na zona de Alcântara. Faltam cerca de 10 minutos para chegarmos à Câmara Municipal de Lisboa. Uma chegada à Câmara Municipal de Lisboa que vai acontecer dentro de poucos minutos. Mariana Águas, tudo a postos para receber os novos campeões nacionais aí na Praça do Município, esses 300 convidados. Está tudo a postos e esta chegada vai acontecer dentro de poucos minutos. Já é certo nesta altura que esta cerimónia vai acontecer com alguns minutos de atraso porque estava prevista para as 4 horas da tarde, mas já está colorida de verde e branco aqui a Praça do Município dentro do possível. Agora acaba inclusivamente de ser dada uma indicação para que os convidados que já aqui estão tomem os respectivos lugares porque foram colocadas cadeiras com o devido distanciamento social para que fiquem sentados todos os convidados que até esta altura estavam, muitos deles ainda de pé à espera da chegada da equipa campeã nacional. Uma chegada que vai acontecer a qualquer momento. Vão chegar aqui os campeões nacionais com o troféu que conquistaram esta época. Uma época em que a equipa de Ruben Amorim superou qualquer expectativa. Não era dada como favorita no início deste campeonato. O próprio Ruben Amorim o admite, assim como os jogadores. Dizem inclusivamente que isso serviu de grande motivação ao longo da época e o que é certo é que o Sporting acaba mesmo por conquistar um título nacional que fugia já há 19 anos e apenas com uma derrota, com a derrota frente ao Benfica no derby da penúltima jornada. Mas fechou também com chave de ouro este campeonato o Sporting porque ontem na jornada 34 conseguiu uma goleada a frente ao Boa Vista e uma goleada que valeu ainda um prémio individual porque valeu a Pedro Gonçalves o título de melhor marcador do campeonato e de uma forma também muito marcante porque Pedro Gonçalves entrou em campo a precisar de marcar 3 golos porque antes tinha jogado o Benfica e Seferovic tinha marcado por duas vezes o que obrigava Pedro Gonçalves a marcar pelo menos 3 golos. E Pedro Gonçalves fez o primeiro at-trick da carreira marcou mesmo 3 golos no jogo frente ao Marítimo e por isso garantiu que é o melhor marcador do campeonato o melhor marcador português, algo que não acontecia desde 1995-96 a qualquer momento os campeões nacionais vão aqui chegar. Já falta muito pouco, estamos aqui em emissão especial na CMTV para acompanhar precisamente a consagração do campeão nacional o Sporting, tudo a postos em vários pontos de reportagem que a CMTV tem no terreno para acompanhar esta festa. Ao segundo estamos a ver imagens também da zona dos passos do concelho os acessos aos passos do concelho e será por ali, por aquelas vias por aquelas estradas que o autocarro do Sporting vai finalizar o seu percurso até chegar então à Câmara Municipal para esta recepção por parte do Presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina. E é lá que está a Mariana Águas a acompanhar esta festa que Mariana está prestes a acontecer, uma vez que a equipa já está a finalizar a Avenida 24 de Juro. Já com alguns minutos de atraso esta cerimónia que estava prevista para as 4 horas da tarde, mas agora sim está iminente a chegada dos campeões nacionais 2020-2021 aqui na Praça do Município para a recepção, a tradicional recepção na Câmara Municipal de Lisboa por parte do Presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina. Vão chegar aqui os campeões nacionais depois deste título que o Sporting conquista 19 anos depois, há 19 anos que não conquistava o campeonato. Essa equipa esteve aqui em 2002, numa grande festa na altura com milhares e milhares de adeptos a que lutaram esta Praça do Município. Hoje a festa é um pouco diferente, mas ainda assim não deixa de ser um momento muito marcante e por isso mesmo a cerimónia vai inclusivamente contar com aquele momento alto que sempre acontece nestas recepções, que é quando o troféu do campeão nacional é mostrado na varanda. Só que desta vez, em vez de estarem todos os campeões nacionais na varanda dos passos do Conselho, só Frederico Varandas, o Presidente do Sporting, Ruben Amorim, o treinador do Sporting, Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e também o capitão Sebastián Coatas, só eles os quatro vão subir ao varandim para mostrar o troféu, não só aos cerca de 300 convidados que estão aqui, mas claro aos milhões de adeptos que também estão a acompanhar esta cerimónia, mas desta vez via televisão e aqui em permanência na CMTV. Esse vai ser um dos momentos altos, numa altura em que está iminente a chegada do Sporting. Faltam, de facto, poucos minutos, muito poucos minutos e estamos agora a ver imagens dos vários pontos de reportagem da CMTV para acompanhar esta festa, a festa do Sporting, o novo campeão nacional que entra agora na zona da Ribeira das Naus, em Lisboa, e que se aproxima a grande velocidade do Terreiro do Passo e, naturalmente, também dos passos do Conselho que ficam logo ali ao lado. Várias equipas de reportagem estão a acompanhar esta cerimónia, nomeadamente a Mariana Águas, que está no centro de onde vão acontecer estes festejos e numa altura em que os 300 convidados, Mariana, já estão sentados para aplaudir esta equipa. Nesta altura também já consigo ver os batedores que estão a acompanhar o autocarro que acaba de entrar na rua do Arsenal, que dá aqui acesso à praça do município. Já consigo ver a frase que está no autocarro do campeão nacional, eu sou campeão, foi decorado assim o autocarro do Sporting depois desta conquista. Desta vez não é um autocarro panorâmico como aconteceu no dia dos festejos do título e como aconteceu, por exemplo, há 19 anos quando o Sporting foi aqui recebido, mas tem também essa alusão ao título nacional, essa decoração, o autocarro que acaba de chegar a esta zona e com aplausos por parte dos cerca de 300 convidados que aqui estão e fazem questão de aplaudir o campeão nacional que acaba de aqui chegar. Já estamos a ver o autocarro que agora vai parar aqui bem à frente dos espaços do Conselho, onde os campeões nacionais vão ser recebidos por Fernando Medina. Vai sair Sebastián Coates com o troféu de campeão nacional a qualquer momento, porque já estão aqui os campeões nacionais para esta cerimónia, que já vai acontecer com alguns minutos de atraso, porque estava prevista para as 4 horas da tarde, mas começa já um pouco depois, ainda assim, não com muito atraso. Esta cerimónia atípica, tendo em conta as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, que obrigaram a que esta cerimónia se fizesse sem a presença de adeptos, apenas com a presença de convidados, cerca de 300 convidados, quer da parte da Câmara Municipal, como também elementos dos órgãos sociais do Sporting e também alguns funcionários do clube de Alvalade. Vão começar a sair a qualquer momento os jogadores do autocarro que partiu do estádio José Alvalade. Hoje a equipa ainda treinou de manhã, ainda fez um último treino e o plano de férias foi também entregue aos jogadores do Sporting, que a partir de amanhã vão entrar em período de férias. Alguns deles hoje também podem ter uma boa notícia hoje à noite, porque há vários jogadores do Sporting que têm a expectativa de serem convocados por Fernando Santos para o próximo europeu. Pedro Gonçalves, por exemplo, é um desses jogadores, o melhor marcador do campeonato, que garantiu esse título de melhor marcador no jogo de ontem frente ao Boa Vista e que agora tem a expectativa de ser convocado por Fernando Santos. Monumentos, por exemplo, é presença praticamente certa nessa convocatória. Também podem até essa expectativa. Quando já vemos o Frederico Barandas, o presidente do Sporting, acaba de sair e de cumprimentar Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Sorridente, está de máscara, Frederico Barandas, mas é possível ver pela expressão que está sorridente neste momento do cumprimento ao Autarca Lisboa. Começa também a entrar a equipa técnica do Sporting. Tiago, por exemplo, um elemento que estava no título de 2002. Agora já vemos alguns jogadores, o jovem Dário Beçugo e Tiago Tomás, dois jogadores que não eram sequer nascidos na última vez que o Sporting foi campeão nacional. Estão vestidos de gala, também Gonçalo Inácio, com o jovem Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, também o jovem Tomás Silva, que ontem se estreou. Pedro Gonçalves, o melhor marcador do campeonato, que ontem garantiu esse título. João Palhinha, também Luís Maximiano. Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, também ele já sabia o que era ser campeão. E aqui está Rubana Mourinho, vem quase no fim. Aqui um pequeno aceno também por parte do treinador do Sporting, que já aqui tinha vindo aos passos do concelho, mas como jogador do Benfica, foi três vezes campeão pelo Benfica e agora regressa este palco, mas como treinador com o primeiro título nacional que conquista o treinador do Sporting. Nesta altura já estão praticamente todos os jogadores a entrar para os passos do concelho. Logo de seguida vão subir ao palco, que podemos ver também nas nossas imagens. E agora Sebastián Coatas, o capitão de equipa. Aí está ele com o troféu, vem acompanhado de Paulinho, o central uruguai, o que é a grande figura deste Sporting e é também considerado por muitos como a grande figura deste campeonato. Muitos aplausos aqui na Praça do Município por parte dos convidados, sorridente também a Sebastián Coatas, enquanto leva o troféu. Estão a entrar todos os jogadores, equipa técnica e presidente do Sporting para o interior do edifício, o que significa que apesar de não ser à vista de todos, deve acontecer aquele tradicional momento em que é tirada uma fotografia de família na escadaria do edifício aqui da Câmara Municipal. Continuam a chegar também alguns elementos do staff do Sporting que vão começar a tomar os respectivos lugares no palco que está aqui montado para esta cerimónia. Nesta altura os jogadores do Sporting, o treinador e o presidente estarão no interior a tirar a habitual fotografia de família com Fernando Medina, que daqui a pouco vai ser o primeiro a discursar no palco aqui no exterior, vai falar Fernando Medina e depois seguir-se-á o discurso de Frederico Varandas. Muita expectativa também para esse momento em que Frederico Varandas vai discursar porque vai ser a primeira vez em que o presidente do Sporting fala sobre esta conquista do título nacional. optou por ficar mais na sombra durante os festeiros deste título o Frederico Varandas que começou a presidência com muita contestação mas que três épocas depois consegue este título que fugia há muitos anos ao clube de Alvalade. Por isso vai voltar a falar aqui neste palco e digo voltar a falar porque há cerca de duas semanas esteve aqui quando a equipa de futsal foi recebida por causa da conquista da Liga dos Campeões. Na altura Frederico Varandas disse que finalmente sentia que o Sporting falava a uma só voz, sentia que o Sporting tinha união e deverá também ser esse o mote do discurso de Frederico Varandas hoje nesta cerimónia que acontece cerca de uma semana, cerca de duas semanas depois dos festejos do título que ficaram marcados por alguns incidentes. Vemos também alguns cumprimentos por parte da direcção do Sporting Francisco Salgado Zenha, por exemplo, é um dos convidados que estão aqui na praça do município. Daqui a pouco vão falar no palco Fernando Medina e Frederico Varandas e ali está Sebastián Coatas já com o troféu e ao contrário do que tinha sido dito todos os jogadores subiram à varanda para mostrar este troféu. Estamos a vê-los, João Palhinha ao lado esquerdo do troféu e Sebastián Coatas do outro lado. Aplausos aqui na praça do município, todos os convidados estão de pé enquanto os campeões nacionais mostram este troféu que foi conquistado de uma forma épica com jogos muito marcantes como o do Sporting Daga, um jogo que todos consideram decisivos. Agora parece ter Gonzalo Plata, o jogador mais efusivo neste momento, Gonzalo Plata que marcou no jogo de ontem na goleada por 5-1 sobre o Boa Vista. O Sporting fechou com chave de ouro também este campeonato. Estão a aplaudir todos os campeões nacionais. Desde ontem são mais dois porque o jovem Tomás Silva que está mais à direita junto de Paulinho e também André Paulo, terceiro guarda-redes, já tiveram ontem a oportunidade de jogar alguns minutos e de também eles serem campeões nacionais, mas junto do troféu estão provavelmente no que diz respeito aos jogadores das duas principais figuras desta equipa, João Palhinha e Sebastián Coatas, sem esquecer, claro, Pedro Gonçalves. Vemos-o também ali à direita, ao lado de Paulinho. Cânticos aqui na praça do município. Vamos ouvir um pouco. Nós somos campeões, canta-se aqui na praça do município. Pedro Gonçalves, vemos à direita a conversar com o Paulinho, depois de ter garantido o prémio de melhor marcador do campeonato com a Tric de ontem. São dois dos jogadores que têm a expectativa de serem chamados por Fernando Santos numa convocatória que vai acontecer logo esta noite, às oito e um quarto da noite. Também Nuno Mendes é candidato a ser chamado por Fernando Santos, tal como João Palhinha e também Luís Neto. Vemos à esquerda da varanda Ruben Amorim. Está pousado na varanda, no Corrimão, Ruben Amorim. Introspectivo nesta altura. Não tem sido muito expansivo nos momentos dos festejos, Ruben Amorim. Aqui, ainda assim, no relevado do estádio José Avalade, depois da vitória frente ao Boa Vista. Até deu um pequeno passo de dança, mas nada muito mais do que isso. E, além disso, mantém também o discurso que sempre manteve ao longo de toda a época. Sempre disse que o Sporting ia encarar o campeonato jogo a jogo. Foi isso que aconteceu. E é isso que promete também para a próxima temporada a Ruben Amorim, que logo depois de garantir o título nacional, ainda na sala de imprensa do estádio José Avalade, deixou a promessa aos adeptos do Sporting de que ia continuar a ser o treinador do Sporting. Acontecesse o que acontecesse. Depois reforçou essa mensagem na divisão do jogo com o Boa Vista. Disse mesmo que viesse a proposta, que viesse, não ia sair do Sporting Ruben Amorim, que já aqui tinha sido recebido nos espaços do Conselho, mas como campeão nacional enquanto jogador do Benfica. Agora falo como treinador, este jovem treinador de 36 anos apenas, que é também o segundo treinador mais jovem de sempre a conquistar o título nacional ao serviço do Sporting depois de Juca. Estava previsto que apenas Coatas, Rodrigo Varandas e Ruben Amorim subissem ao Varandim dos Passos do Conselho. Afinal, toda a equipa subiu. Vemos também António Adán, uma das contratações que fizeram a diferença nesta época. O mesmo acontece em relação a Pedro Porro. O Sporting tem agora vários processos também em curso. O de Pedro Porro é um deles. E uma das principais dúvidas tem a ver com o João Mário, que teve o regresso de sucesso também à Avalade. Regressou à Avalade para ser campeão nacional, mas regressou enquanto jogador emprestado pelo Inter. Por isso, não é certo que continue, apesar de já ter deixado também a garantia de que, se for por vontade dele, vai continuar a ser jogador do Sporting. Mas o próprio Ruben Amorim assume que esse é um processo difícil, tendo em conta as condições salariais que o João Mário tem no Inter. O Sporting vai ter também de fazer escolha. Já saíram do Varandim dos Passos do Conselho os campeões nacionais, que agora vão descer para subirem depois aqui a este palco para agora sim acontecer a cerimónia, que habitualmente acontece no interior do Salão Nobre, mas desta vez vai acontecer aqui no exterior. Rodrigo Varandas que vai voltar a este palco num ano de muito sucesso, com conquistas também nas modalidades. A qualquer momento vai começar a cerimónia aqui neste palco que estamos a ver nas nossas imagens. Deve estar mesmo a começar essa cerimónia, dado que estamos aqui a ver nesta imagem, que a Mariana Águas do Ponto onde está não consegue ver. É uma imagem onde se vêem vários jogadores, todos os jogadores do Sporting, na escadaria dos Passos do Conselho, portanto no interior do edifício da Câmara Municipal de Lisboa, em uma altura em que depois de terem estado largos minutos, na varanda a mostrar o troféu, a taça de campeão nacional aos convidados que estão presentes nesta festa verde e branca. Depois desse momento, um dos pontos altos da festa, os jogadores estão agora a ocupar esta escadaria da Câmara Municipal de Lisboa, estão a tirar a habitual fotografia também de família, digamos assim, nomeadamente com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, é ele que está a fazer esta recepção, a tradicional recepção aos campeões nacionais, quando são de Lisboa, que é o caso, portanto eles se portam em Clube de Portugal, Clube de Lisboa também. E os jogadores, e nomeadamente Frederico Varandas, também ao lado de Fernando Medina, estão agora então a abandonar os passos do Conselho, o interior, portanto, e deslocam-se para o exterior, é aqui que vai decorrer a cerimónia, uma cerimónia acompanhada de perto pela Mariana Águas, no terreiro. Estão prestes a subir a este palco os campeões nacionais 2020-2021, para este último dia de consagração do campeão nacional, que fez a festa na semana passada, confirmou o título no jogo frente ao Boa Vista, e depois disso ainda jogou frente ao rival Benfica, fechou o campeonato ontem frente ao Boa Vista, e com uma goleada, já vejo Adán, o guarda-redes espanhol é o primeiro dos jogadores que agora começam a subir ao palco, onde já tinham à espera, os restantes elementos da equipa técnica de Ruben Amorim, também outra parte do staff, Pedro Pouro, ali uma ameaça de dizer algumas palavras, acabou por não fazê-lo, pelo menos não conseguimos ouvir aquilo que disse o lateral espanhol, uma das figuras desta equipa, era um jogador praticamente desconhecido do nosso futebol, emprestado pelo Manchester City, mas teve uma importância extrema nesta equipa, de tal forma que o Sporting tem a intenção de acionar a opção de compra de 8 milhões e meio de euros. Já está também a postos o troféu, que está à frente da equipa campeã nacional, que foi pousada por João Palhinha, que tem estado sempre ao lado do capitão de equipa, Sebastián Coates. Agora começam a posicionar-se também todos os jogadores do Sporting, também Pedro Gonçalves, já aqui está, saiu em grande deste campeonato, já tinha garantido uma grande época, mas ainda conseguiu coroá-lo com o prémio de melhor marcador do campeonato, também ele vai ali tentar dizer alguma palavra, mas estas palavras não estão a ser ouvidas neste momento aqui nas colunas que estão instaladas na praça do município, porque até ao momento só conseguimos ouvir algumas músicas alusivas ao Sporting e a este título nacional. Boa disposição dos campeões nacionais, todos eles vestidos de gala, naquele que é o momento mais formal desta consagração enquanto campeão nacional. Ainda não vemos Frederico Varandas, agora sim, já o conseguimos ver, está atrás da equipa Frederico Varandas, que até está ali um pouco a dizer aos jogadores como é que se devem posicionar, um pouco a comandar as tropas, aqui a Frederico Varandas, que conquista o primeiro título nacional de futebol. O Sporting, vamos agora ouvir. É agora dado uma indicação para que os convidados ocupem as cadeiras que estão colocadas aqui na praça do município com a devida distância para que comece a cerimónia. O primeiro a discursar vai ser Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e depois o presidente do Sporting, Frederico Varandas, também vai falar, e vai falar pela primeira vez desta conquista, o presidente Leonino, já vemos Fernando Medina, preparado para discursar, com o troféu de campeão nacional bem na frente. Também ontem esteve no estádio José Alvalade, este troféu para o jogo da consagração, a frente ao Marítimo, e agora é aqui mostrado, não só aos convidados que estão aqui, mas a todos os Sportingistas que acompanham esta cerimónia por todo o país e por todo o mundo, desta vez à distância, ao contrário do que acontece em anos anteriores. Exemplo disso foi, por exemplo, o último título do Sporting em 2002, em 28 de abril de 2002, era um ambiente de autêntica loucura que se vivia com milhares de adeptos. Hoje isso não é possível, vai começar a cerimónia. Aplausos agora depois do anúncio de que vai começar esta cerimónia, de homenagem do campeão nacional. Vai falar Fernando Medina, vamos ouvir. Parabéns, Sporting Clube Portugal. Parabéns, Sporting Clube Portugal. Parabéns jogadores, equipa técnica, staff, direção, adeptos e associados. Parabéns a todos por esta grande vitória. O Sporting é, com inteira justiça, o campeão nacional de futebol. No desporto, como em todas as áreas da vida, o sucesso não é fruto do acaso. Esta é uma vitória do trabalho, da competência e do método. A Câmara de Lisboa, que é a casa de todos os lisboetas, assinala com alegria as vitórias dos seus clubes. É isso que estamos aqui hoje a celebrar, nas circunstâncias que o atual contexto torna possíveis, mas com a dignidade que o feito sempre merece. Lisboa nunca deixou de celebrar os seus campeões e de os receber na Câmara Municipal. E outra coisa não faria sentido. O Sporting Clube Portugal está a viver um grande momento e é justo que isso seja devidamente assinalado. Em duas semanas, além do título que aqui hoje celebramos, sagrou-se brilhantemente campeão europeu de futsal e de hockey em patins. Sei bem do orgulho que o Sporting e os Sportingistas têm no ecletismo do seu clube e este é, de facto, um momento de particular felicidade. E não posso deixar de assinalar que isto ocorre no ano exato em que Lisboa é capital europeia do desporto e que o Sporting está a dar um notável contributo para o nosso sucesso. Quero também saudar, neste momento, todos os clubes, coletividades e associações, grandes, médios e pequenos, nacionais e de bairro, que são a base do imenso movimento desportivo de Lisboa, de alta competição ao simples desporto de recreio. São eles que têm assegurado o acesso à prática desportiva de sucessivas gerações de lisboetas, cumprindo assim uma função essencial na nossa cidade. Permitam-me uma palavra especial para o treinador principal desta equipa de futebol do Sporting e uma das grandes figuras desta conquista, o Ruben Amorim. Um alfacinha de gema cuja carreira de jogador e treinador é, ela própria, com um curto desvio minhoto, um verdadeiro hino aos clubes de Lisboa, Benfica, Belenenses, Casa Pia e Sporting. Clubes que aproveito para saudar, estendendo esse cumprimento aos restantes clubes presentes nos campeonatos nacionais de futebol, o Clube Oriental de Lisboa, o Atlético Clube de Portugal e o Clube Futebol Benfica. Parabéns, pois, Ruben Amorim, pelo título, mas também pela capacidade de trazer uma lufada de ar fresco ao futebol português e votos das maiores felicidades para uma carreira que ainda agora está no seu início. E parabéns ainda a toda a equipa técnica que o acompanha, também ela marcada pela juventude e a todo o seu staff de apoio. Parabéns aos jogadores, a todos os jogadores. Uma equipa com muitos jovens, muitos deles saídos da formação do Sporting, que prometem um grande futuro para o futebol nacional e que confirmam que a aposta na formação é, com acerto, um elemento estrutural do ADN do Clube. Esforço, dedicação, devoção e glória. Uma palavra especial para o capitão Sebastián Coates, que foi ao longo de toda esta temporada uma imagem da vontade, da determinação e da garra desta equipa de Leões. Obrigado. Esta equipa é um belo exemplo para os jovens das muitas escolas do Sporting, que podem olhar para o exemplo de trabalho e talento destes campeões para aspirar um dia a eles próprios aqui estarem como campeões. Esta noção de continuidade pela formação que se perderá para além dos tempos é uma das maiores riquezas do Sporting Clube de Portugal. Parabéns também à direção do Sporting, na pessoa do seu presidente Frederico Varandas, que começa a ser já um habitué destas celebrações. este é indiscutivelmente um ano gravado a ouro na já longa vida do Sporting Clube de Portugal. E esse é um crédito que ninguém lhe pode negar, porque, como sei por dizer, as vitórias não são fruto do acaso nem caem do céu, são fruto do trabalho, da competência e do método. Parabéns por fim a todos os Sportingistas. Sportingistas que mostram ser ao longo de todo o tempo um exemplo de dedicação, passando esse amor e essa paixão de geração em geração. Na verdade, se quiséssemos uma só imagem para ilustrar a mística e a dimensão do Sporting, ela é, sem dúvida, a dos milhares e milhares de crianças e jovens que enchem agora o país com as cores do clube e que, de sorriso aberto, celebram hoje o que nunca tinham visto, o Sporting campeão. Minhas senhoras e meus senhores, o Sporting Club Portugal de hoje é e será sempre o clube de Joaquim Agostinho e de Carlos Lopes, de Fernando Mamede e da Naide Gomes, do António Livramento e do Xana. O clube desse nome ímpar e homem que revolucionou o desporto em Portugal, Mário Muniz Pereira. É o clube dos 5 Violinos, de Manuel Fernandes, de Rui Jordão e de Vítor Damas. O clube de Aurélio Pereira, Figo e Cristiano Ronaldo, de Obi Coelho e de Patrícia Mamona. São todos esses campeões que marcaram e marcam a história do desporto português e mundial que aqui estão hoje também connosco. Mas é também, certamente, o clube de futuras gerações de campeões. Saudamos e celebramos hoje os campeões nacionais de futebol. Continuaremos sempre a celebrar os campeões vindouros dos nossos clubes. Viva o Sporting Clube Portugal! Viva a cidade de Lisboa! Ficamos aqui com este discurso que iniciou aqui o lote de discursos que vamos agora ouvir. Foi Fernando Medina que felicitou aqui os novos campeões nacionais. e se entregou também ali uma lembrança a Frederico Varandas, o presidente do Sporting, que se prepara, agora ele, para fazer este discurso nesta cerimónia do clube de futura do novo campeão nacional. Frederico Varandas retirou agora uma folha do bolso do casaco. Prepara-se então para falar aos convidados presentes nesta cerimónia. serão cerca de 300 convidados que estão presentes em tempos de pandemia. Foi esta a lutação permitida e vamos agora ouvir Frederico Varandas. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado por mais uma vez nos receber. Felizmente, tem sido rotina. As nossas primeiras palavras vão para os nossos rivais. Para os dois nossos rivais. Foram duros dentro de campo adversários difíceis acreditaram até ao fim e graças a eles obrigaram-nos a superar a cada jornada a bater recordes atrás de recordes e sem eles nós não teríamos chegado aqui. Para eles um obrigado. Ainda falando sobre os rivais seria uma injustiça confundir duas grandes instituições por pessoas que representam essas mesmas instituições. Cada rival e é normal cada clube tem a sua estratégia de comunicação e assim é legítimo. Para uns não venceram porque foi o único clube do mundo a sofrer Covid. Outro porque tiveram apenas 16 penaltis. Mas nós sabemos eles sabem todos sabem que o Sporting Club de Portugal venceu por ter sido mais competente. e venceu e festejou. E Sr. Presidente ouvi alguém dizer que tinha sido um espetáculo degradante as festas em Lisboa. adjetivou assim não concordo é verdade que houve excessos impossíveis de conter tal a dimensão do clube tal a dimensão de sentimento que carregava este título que fugia há 19 anos. Mas degradante para mim para o clube que eu tenho a honra de presidir é estar envolto em escutas ouvir a minha voz em escutas de corrupção há anos e anos. isso é que seria para nós é degradante. E agora e agora para quem está atrás de mim os heróis deste campeonato e digo e digo heróis e digo heróis porque há que recordar o mérito desta conquista e o mérito desta conquista porque é importante referir-se é importante não se esquecer partimos para esta luta com cerca de 50% do orçamento de gastos dos nossos rivais com cerca de 25% do orçamento de investimento de um dos nossos rivais e conseguimos graças a estes senhores que estão atrás de mim graças a esta equipa técnica por terem sido muito competentes muito resilientes e com muito coração hoje hoje estamos aqui a festejar uma vitória entre muitas outras que tiveram início há cerca de 3 anos num percurso difícil num percurso onde eu sempre disse que nós não poderíamos vencer os nossos rivais com o atraso que tínhamos à custa do dinheiro nem à custa do poder nem da força mas sim da inteligência mas não podia ser só a inteligência teve que ser a inteligência com muita resiliência com muita convicção e sobretudo nunca ceder ao populismo e ao ruído e ao exterior que vem sempre do exterior deixem-me confessar-vos a seguir a esta equipa ter sofrido dois empates famaricão e bolenses vimos reduzida a 4 pontos a vantagem para um dos nossos rivais nesse momento nós sentimos e assim é legítimo porque isto tem sido um pouco as décadas do Sporting lá vamos sofrer outra vez lá vamos cair outra vez lá vamos desiludir outra vez e eu pela primeira vez apesar de sempre acreditar e de sempre sentir pela primeira vez escrevi à minha equipa do Conselho Diretivo a seguir ao empate do Balenses onde pela primeira vez escrevi para eles a dizerem que nós íamos ser campeões iríamos ser campeões sobretudo não por termos o melhor treinador não por termos um plantel com uma alma incrível não por termos um plantel com jovens talentos mas sobretudo por termos mudado a mentalidade do Sporting uma mentalidade vencedora e se me perguntam e se me perguntam é normal se eu naquele momento senti medo depois de uma época espetacular no fim morrer na praia senti se eu tenho a certeza nunca perguntei mas se eu perguntar ao treinador se ele sentiu no fundo algum medo sentimos todos mas ter coragem não é não ter medo ter coragem é não ceder ao medo e aqui peço a todos os adeptos do Sporting a todos os sócios do Sporting nas adversidades que vamos sentir que vamos ter para o ano porque vai haver momentos onde o nosso adversário nos vão encostar às cordas faz parte faz parte mas nessa altura nunca mostrem medo nunca mostrem medo aos nossos chegadores muito menos aos nossos adversários sofremos sim sofremos juntos e temos a certeza que eles vão agarrar às cordas e mal consigam respirar vão conseguir contra-atacar e é assim que vamos enfrentar as adversidades que aí vêm neste grupo eu não gosto de individualizar mas temos é de toda eu tenho que fazer esta esta distinção e tenho que começar pelo nosso treinador e faço e faço aqui o nosso treinador é daquelas pessoas de ponto de vista técnico acho que toda a gente já já se rendeu toda a gente já percebeu mas acima de tudo eu gostava que o nosso treinador fosse bem tratado por este país tantos países que amam futebol adorariam que Ruben Amorim fosse da sua nacionalidade não ele é português Ruben Amorim é português e é o treinador do Sporting Club Portugal e só espero e só espero porque o treinador Ruben Amorim tem uma qualidade seja um miúdo de três anos a um senhor de oitenta as pessoas sentem que têm uma energia positiva é uma lufada de ar fresco neste futebol por isso saibamos lhe tratar bem saibamos reter aqui porque já estou cansado de ver este filme de inveja dizer mal mas depois quando vão para fora passam a ser os maiores respeitem-me e deixem-me lhe tratar trabalhar o que ele merece que é um grande treinador de futebol a seguir a seguir eu tenho que cumprimentar o nosso capitão sobre o nosso capitão só tenho uma coisa a dizer respeito muito respeito o restante grupo eu tinha que definir a melhor maneira de definir este grupo a união deste grupo é que eu vou aqui e estou a olhar para meninos de 17 anos que hoje já fizeram 18 outros 18 já fizeram 19 mas tiveram acima de tudo crescer à força tiveram que se tornar homens e depois eu vejo aqui ao meu lado direito homens que jogam com a alegria de miúdos e esse equilíbrio essa mistura foi algo de fantástico algo simplesmente imparável muito obrigado a todos vocês por fim por fim é a tamanho de inteira justiça é a tamanho de inteira justiça e é por isso que eu vou dizer porque nem sequer o consigo ver uma palavra ao nosso diretor desportivo Hugo Viana Hugo Viana foi um pilar indispensável na conquista deste tipo sem ele não o teríamos conseguido sempre humilde discreto leal competente calmo em cerca de 90% das situações mas sobretudo sempre dando uma palavra certa no momento certo a jovens jogadores porque ele ele a última vez que aqui o Sporting Club Portugal esteve para receber a ser recebido na câmara ele também aqui estava enquanto jogador do Sporting Club do Sporting Club de Portugal tenho que agradecer a este grupo porque são vocês os heróis deste campeonato o mérito é vosso e só vosso tenho pouco mais de 40 anos e ao longo da minha vida vi acentuar-se a bipolarização do futebol português e este meus senhores Sportingistas Sportingistas este é um momento histórico em que o Sporting Club de Portugal não pode desperdiçar a oportunidade de mudar o paradigma do futebol português se venho aqui prometer que seremos campeões para o ano não jamais o faria o que eu posso prometer é que se o Sporting tiver cabeça fria juízo união competência o Sporting tem tudo para dentro de dois três anos estar sim no topo do futebol português olhos nos olhos até lá temos que continuar a subir os degraus de décadas de insucesso porque nós acreditamos que se houver este se mantivermos este caminho nos próximos dois três anos o Sporting será cada vez mais competitivo cada vez mais forte financeiramente e obviamente com cada vez mais títulos por isso esta é uma oportunidade que o Sporting não pode desperdiçar estes senhores que estão aqui atrás foram um autêntico poltão que tomaram da salto o campeonato português com o seu comandante de companhia a liderar mas a verdade é que jornada a jornada em 34 batalhas chegámos ao fim e ganhámos a guerra hoje estamos no lugar que todos querem estar mas os nossos rivais são fortes são muito fortes e vão querer tirar-nos daqui legitimamente e agora tão difícil foi fazer esta conquista mais difícil vai ser para aguentar a conquista e para isso este poltão e o seu comandante de companhia vai precisar neste momento de reforços precisamos precisamos da cavalaria precisamos da artilharia precisamos da força aérea precisamos da marinha vamos precisar de todos os leões o Sporting vai precisar do sócio anónimo do núcleo de Pemba o Sporting vai precisar do núcleo anónimo do Diretivo Ultra 21 o Sporting vai precisar do sócio anónimo do Grupo Strump o Sporting vai precisar do sócio anónimo do Núcleo de Vendas Novas o Sporting vai precisar do núcleo anónimo da Tocida Verde o Sporting vai precisar do sócio anónimo do núcleo de Sidney o Sporting vai precisar do grupo anónimo do sócio anónimo do Grupo de Cinquentenários. O Sporting vai precisar do sócio anónimo da Juventude Leonina. O Sporting vai precisar do sócio anónimo do Núcleo de Seixal. E o Sporting vai precisar do sócio anónimo dos Leões de Portugal. Vamos precisar destes núcleos, destes grupos, destas associações, mas nunca esquecendo dois princípios. Um é que todos eles só existem porque existe o Sporting Clube Portugal. E a missão de todos eles é servir o Sporting Clube Portugal e não o contrário. E este último ponto o Sporting Clube Portugal nunca mais vai abdicar. Por isso, por tudo o que o Sporting Clube Portugal fez por nós, por todos nós sócios adeptos, eu venho aqui pedir a retribuição de todos nós ao Sporting. E eu peço agora, falando exclusivamente para os sócios do Sporting Clube Portugal, porque cada sócio do Sporting Clube Portugal conhece alguém que sofre, que chora, que vibra pelo Sporting e que não é sócio. E eu vou fazer um desafio a cada sócio do Sporting que traga apenas um sócio, um novo sócio. Cada leão traga um novo leão. Tudo o que o Sporting fez por nós este ano é a forma de retribuirmos e temos que o fazer. Por fim, eu queria dizer que a vitória deste Sporting vai muito para além de uma vitória no campo desportivo. Quando ainda hoje acordamos e vemos mais notícias de suspeição, corrupção, etc., e infelizmente não é exclusivo do desporto, é transversal à nossa sociedade, esta vitória, para nós, é uma luz ao fundo do túnel. É, acima de tudo, um alento e uma esperança para muita gente. Hoje é daqueles dias que os avós, os pais, podem chegar a casa e dizer aos seus netos, aos seus filhos, que os do bem também têm força, que os do bem também têm coragem. que os do bem também têm resiliência e, sobretudo, também ganham. Hoje é o dia em que netos e filhos e pais podem dizer aos seus filhos que se vence, que é possível vencer sem abdicar da honra, da decência, da integridade, da transparência e da nobreza do desportivismo. Isto é o Sporting Clube Portugal. Aos meus órgãos sociais, sobretudo, à minha equipa do Conselho Diretivo, muito obrigado por um dos melhores anos da história do Sporting Clube Portugal. muito obrigado do Fundo do Coração. Para todos os Sportingistas, celebrem, festejem e não se esqueçam de gritar bem alto porque o Sporting Clube Portugal voltou a ser o número um em Portugal. muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. O Inter'tinato Internacional com referências aos rivais, acabámos de ouvir o discurso de Federico Varandas, marcando este discurso com vários ataques aos rivais Benfica e Porto. abriu também a porta a uma reconciliação com as claques do Sporting. Frederico Varandas, apesar de deixar também o aviso, sem fazer uma referência direta ao ataque ao rochete, a abrir a porta a Frederico Varandas a essa reconciliação com as claques, mas por outro lado a deixar também um aviso de que nunca mais poder-se-ão virar contra os portadores do Sporting. Termina a cerimónia, nesta altura estão novamente a entrar nos espaços do Conselho os jogadores campeões nacionais. Agora vão dirigir-se para o autocarro os jogadores do Sporting, que acabam aqui uma cerimónia de consagração, o último dia de consagração do campeão nacional. Vamos perceber se alguns desses jogadores vão dar algumas palavras. mas neste momento parecem não querem falar dos jogadores do Sporting, que estão neste momento a passar por nós para entrar no autocarro a senos, mas até ao momento a senos tem a expectativa para perceber a senos. Mariana Águas tem estado a acompanhar esta cerimónia bem de perto, uma cerimónia que termina agora, numa altura em que os jogadores do Sporting regressam ao autocarro para então ser dada como finalizada esta cerimónia. Uma cerimónia, Mariana Águas, que teve este discurso de Frederico Varandas, eu diria um discurso inesperado. Foi um discurso inesperado de Frederico Varandas com vários ataques aos rivais Benfica e Sporting e também com um momento que surpreendeu quando abriu a porta a uma reconciliação com as Claros. Na altura vai passar por aqui Frederico Varandas, vamos ver se vai falar aos jornalistas apenas uma cena de Frederico Varandas que não fala aos jornalistas depois de ter atacado claramente o Benfica e o Porto. O presidente do Sporting disse inclusivamente que os dois rivais desvalorizaram o título do Sporting, que um deles disse que foi por causa da Covid-19 que não conquistou o título e isso numa clara referência ao Benfica. Disse também que o outro rival disse que não foi campeão porque só teve 16 penaltis a favor, nesse caso uma referência ao futebol do Porto. As referências ao Porto não se ficaram por aqui porque atacou também diretamente Pinto da Costa, Rico Varandas. Vem o capitão da equipa de Sebastián Coatas com o troféu, vamos ver se o Sebastián Coatas nos vai dar uma palavra. E um dos jogadores do Sporting aceitou falar com os jornalistas, o mesmo aconteceu em relação a Pedro Varandas que foi o único a falar nesta cerimónia de consagração do campeão nacional neste último dia de festa. A partir de amanhã esta equipa vai entrar de férias. Até lá ainda esta noite, vários dos jogadores do Sporting vão ter a expectativa de ouvir os respectivos nomes da boca do selecionador nacional, Fernando Santos, que vai anunciar os convocados para o europeu, em que Portugal vai defender o título conquistado em 2016. Já todos os campeões nacionais estão dentro do autocarro. E está prestes a terminar então esta cerimónia, já com os campeões nacionais todos no interior do autocarro, que os vai levar de volta ao estádio José Alvalade. Uma cerimónia que ficou marcada por vários pontos altos, desde logo quando os jogadores subiram à varanda dos passos do concelho para mostrar a taça aos cerca de 300 convidados que estavam presentes nesta cerimónia, os únicos que foram convidados em tempos de pandemia. Mas depois, e sobretudo com este discurso de Frederico Varandas, como dizia há pouco, um discurso inesperado, o Sérgio Critinas, aqui com um ataque ferrado aos rivais. De resto, ele escolheu o primeiro momento do discurso para agradecer precisamente aos rivais. Penso que ninguém estava à espera disto. Olá, boa tarde. Eu acho que é um discurso... Frederico Varandas aproveitou para aparecer e aparecer com destaque nesta festa do título, do Sporting. Não o fez na festa do dia do Sporting para campeão, depois o jogo com o... não oio do adversário, com o Boa Vista, perdão, sim. Não o fez depois do Boa Vista, deu o palco aos jogadores, ao treinador. E bem, e bem. E bem, e bem. E acho que é uma forma de estar de um presidente que eu acho que é de elogiar. Mas agora quando fala, leva tudo à frente, digamos assim. Agora, finalmente falou, e eu creio que aproveitou para puxar assim os méritos deste campeonato, com críticas diretas e objetivas aos rivais, com ironia, com ataque forte. E eu creio também que é Frederico Varandas a mostrar só aos sócios e a deputada do Sporting. Está sobretudo a falar para eles e a marcar uma posição para quebrar um bocadinho a imagem, se calhar, que muita gente tem de ser um presidente pouco interventivo ou pouco dado a este tipo de guerrilha e a mostrar o que é capaz de a fazer. E, portanto, foi um discurso que me surpreende pela violência e pela dureza das palavras e pela ironia todo em prego. Por outro lado, é um discurso que Frederico Varandas já teve no passado parecido com algumas referências imbicadas aos rivais. Desta vez, obviamente, sentado confortavelmente na poltrona de um título nacional que fugiu ao Sporting há 19 anos. Já fala enquanto campeão nacional e quando assim é, tudo é mais fácil. Fernando Mendes, também acompanhaste aqui em direto este discurso do presidente do Sporting. Enquanto Sportingista, ficaste surpreendido com esta nova postura, digamos assim, adotada por o Frederico Varandas. Até certo ponto. Eu entendo. Eu entendo porque... Boa tarde, primeiro. Porque há aqui um aspecto que parece-me ser importante. Toda a gente, ao longo desta temporada, foi desvalorizando o que o Sporting fez. Isto é um facto. O futebol do Porto, por exemplo, teve os tais 16 penaltis. Que foram penaltis, não está em causa. Mas queixam-se que não foram marcados mais 20. O Benfica andou sistematicamente o ano inteiro que não estava em primeira. Até agora continua. Por causa do Covid. E foi sempre desvalorizando as conquistas que o Sporting foi aos poucos e poucos conquistando. Portanto, eu entendo. Isto é um acumular, vamos lá ver. Uma equipa, um clube que a dimensão do Sporting não vence o campeonato há 19 anos. Consegue este feito. Porque é que não é só o campeonato. É tudo isto, repara. É isto, é a Taça da Liga, é o melhor marcador, é mais a competição do Alquim Patins, é mais do Futexal. Isto é muita coisa no espaço de 15 dias. E eu acho que ele vai mais por aí, vai mais neste aspecto, no discurso, por causa disso mesmo, que não deram valor ao que o Sporting foi conquistando com o desenrolar da temporada. Mas Frederico Varandas foi ainda mais longe. Vítor Pinto também está connosco a acompanhar esta cerimónia que terminou agora. Frederico Varandas trouxe aqui várias polémicas para este discurso. Desde logo os casos de Covid, também a questão dos penaltis, mas também foi buscar aqui a questão das escutas. Disse-se degradante a estar envolto em escutas. Há aqui um ataque claro, tanto a Luís Filipe Vieira como também Pinto da Costa. Janete, acima de tudo este discurso vai causar impacto. Eu acho que é um momento de mudança. Acho que é aquele, para usar a expressão anglo-saxonica, é um game changer nos equilíbrios do futebol português e creio que a partir de hoje, de 20 de maio de 2021, qualquer perspectiva que se estava a desenhar dos três grandes estarem em unísseo, ou seja, os três presidentes estarem em unísseo no sentido de vincarem a força dos principais clubes junto das maiores entidades políticas e desportivas em Portugal, acho que cai definitivamente por terra. A dada altura não me parecia que Frederico Barandas estivesse tão alinhado como isso no movimento que está a aproximar Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa e agora com este discurso ficou perfeitamente claro. Eu não vou dizer que é uma declaração de guerra, mas com tantas alusões militares, tantos eufemismos militares que Frederico Barandas utilizou, no mínimo podemos recorrer também a um termo similar e dizer que rebentou com os rivais ao ponto de ir buscar situações desde as desculpas do Benfica com a Covid-19 porque acabaram a dada altura tão repetidas por parecer desculpas, desde os penaltos de Sporting, desde as questões diretas com Pinto da Costa, neste caso relativo às críticas de ter sido uma festa degradante referiu-se às escutas mas não nos podemos esquecer que ao longo da época houve choques diretos entre Pinto da Costa e Frederico Barandas a dada altura inclusivamente fez declarações associando Pinto da Costa à palavra bandido portanto Frederico Barandas durante algum tempo moderou-se, esteve em silêncio, deixou a equipa falar em campo e agora que é campeão de facto puxou dos galões também para usar outro termo mais militar puxou claramente dos galões e atenção também fica aqui um aspecto que já foi realçado mas politicamente é extremamente decisivo porque é declaração de guerra para fora mas claramente uma indicação de um armistício interno e ter mencionado pelo nome as duas claques que estavam banidas de, pelo menos que estariam neste momento consideradas ilegais por não terem protocolo com o Sporting a juventude de Leonina e o Diretivo Ultras 21 terem sido citadas pelo nome e isso significa que Barandas hoje colocou um verdadeiro ecrã gigante em Albalado para que as duas principais claques possam reconciliar-se com o clube e a partir de agora o Sporting como ele também fez questão de frisar possa enfrentar esses rivais que são muito fortes com a união dos Sportingistas por trás porque apesar deste título parece-me que há algo de lúcido no discurso de Barandas que é ter noção que o facto de ter sido campeão e já me ouviste referir isto na CMTV o facto de ter sido campeão não muda tudo porque continua a haver claramente uma decalagem do Sporting em relação aos principais rivais Ficamos com essa primeira análise Vitória Pinto Ficamos também com essa tua visão uma declaração de guerra patente aqui neste discurso de Frederico Barandas numa altura em que continuamos a seguir de perto os campeões nacionais a equipa da CMTV segue numa mota atrás do autocarro vai fazendo este percurso com os campeões nacionais neste regresso a casa e neste Feria Rodrigues vão de regresso ao estádio José Alvalade Exatamente estamos a caminho do estádio José Alvalade foi de lá que a equipa saiu rumo à Câmara de Lisboa e é para lá que se está a deslocar neste momento uma viagem que está a ser acompanhada pela polícia de segurança pública que está a cortar todas as ruas por onde o autocarro que transporta o plantel do Sporting está a passar também aqui a criar algumas perturbações do trânsito porque todas as ruas estão a ser portadas para que esta viagem decorra em segurança à frente do autocarro vão os batedores da polícia de segurança pública vai também aqui uma carrinha do corpo de intervenção e ainda algumas carrinhas que certamente será a staff do Sporting Clube de Portugal que hoje foi recebido na Câmara Municipal de Lisboa por Fernando Medina os jogadores que subiram à varanda da Câmara Municipal de Lisboa para levantar a taça de campeões aliás nacionais depois discursou então a Frederico Varandas e também o Fernando Medina o discurso de Frederico Varandas a falar também sobre os rivais e relativamente a Fernando Medina também a enaltecer outros feitos não só da equipa de futebol do Sporting mas também por exemplo da equipa de futsal que há duas semanas tinha sido recebida na Câmara Municipal de Lisboa fazemos agora então este percurso a acompanhar a equipa liderada por Frederico Varandas e também por Ruben Amorim eles os dois que vão no interior do autocarro que vemos na imagem Nês Faria Rodrigues vai continuar a fazer este percurso lado a lado com os novos campeões nacionais até ao estádio José Alvalade enquanto isso há muita matéria aqui para analisar relativo ao discurso de Frederico Varandas Sérgio Cristinas um dos pontos que o presidente do Sporting também tocou neste discurso teve que ver aqui com o investimento feito pelos três grandes a marcar aqui que o Sporting chegou até aqui portanto conquistou o título com 50% do investimento de um dos rivais e 5% de outro isto aqui também é um discurso um bocadinho aqui a piscar o olho às próximas eleições acreditas nisso? com eleições daqui a um ano pode parecer de facto muito tempo e no futebol as coisas queimam-se muito pressa tudo arde como fogo de palha portanto muita coisa vai acontecer no próximo ano mas acredito que mais do que isso é Frederico Varandas a querer ganhar a popularidade dos lutadores acho que quer tornar-se popular quer mostrar-se como vencedor deste campeonato porque também é é um dos vencedores deste campeonato é preciso não esquecer do risco que assumiu ao contratar Ruben Amorim e foi na altura um all-in completo da parte dele foi numa altura em que se questionava se seria capaz de terminar o mandato jogou tudo em Ruben Amorim na minha opinião na altura se calhar até colocando diria em risco os próximos anos do Sporting e acabou por lhe sair muito bem a Varandas e o Viana portanto foi a melhor decisão se calhar dos últimos anos do Sporting o facto de ter feito essa referência ao investimento dos rivais acho que não é 100% honesta porque é verdade no INC-DEP o Sporting foi longe o grande que menos investiu mas depois com o Paulinho a meia da temporada acabou por ter investimento creio eu similar ao Foco do Porto mesmo assim é verdade que somando os investimentos dos últimos anos e aquilo que custou ao Sporting com as mulheres de plantel é muito menos do que o custou ao Benfica do que o custou ao Porto portanto também há muito mérito uma diferença grande mérito sobretudo da gestão desportiva do Viana volta a dizer e do treinador que também recebeu esse elogio e essa homenagem neste que faz a gestão neste caso foi muito Ruben Amorim e o Viana fizendo essa gestão desportiva e saiu tudo bem foi tudo perfeito para o Sporting muito bem Fernando Mendes também ouvimos um presidente apesar de tudo a não prometer a renovação do título promete apenas aqui que em dois três anos o Sporting estará no topo do futebol português achas que deveria ser mais ambicioso este presidente passar uma palavra maior confiança 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 passou ele repara ele sabe perfeitamente e nós todos nós sabemos as capacidades que tem quer a Benfica quer a Futebol Clube do Porto não é fácil não é fácil ser campeão neste em Portugal o poderio que normalmente têm tido ao longo dos anos quer a Futebol Clube do Porto quer a Benfica é realista é realista os investimentos acho que isso é importante frisar tirando agora se o Sporting daqui quando ele fala em dois, três o Sporting é enorme deviu-se agora eu sou Sportingista desde que nasci não tinha noção sinceramente o Sporting tinha tanta gente nós vimos aqui de Lisboa mas eu vi o mundo inteiro ainda assim depois de uma conquista de um campeonato não te parece humildade a mais não é um facto são factos porque vai continuar se calhar o Benfica vai continuar a investir se calhar não tanto como investiu a época mas vai investir o Futebol Clube do Porto vai investir porque são equipas tão habituadas a isto e o Sporting que se e quando ele fala nos próximos dois, três anos porque se me repara se o Sporting começar a ganhar e ir na Liga dos Campeões as coisas começam-se a aproximar dos outros dois que isso é que é que é fundamental acho que o principal foi feito e há aqui uma coisa se me permites que eu gostei que ele dissesse e fico muito feliz eu sou completamente de acordo de acordo e um adepto um fã incondicional das clacos e ele faz aqui uma espécie de reconciliação com os clacos não o que se passou não o que se passou o que eu acho que mais falta agora não aquela balbúrda que era acho que é importante para o Sporting haver essa paz entre as clacos e todos os adeptos do Sporting ele quando fala e ele frisou isto dos sócios eu tentava a brincar contigo no intervalo do sócio pedir um sócio para aqui pedir um sócio precisamos de todos precisamos de toda a artilharia dizia porque isto é importantíssimo para o Sporting porque o Sporting agora isto está tudo muito bonito mas no momento perde dois três jogos o Sporting funciona assim já o treinador não presta o presidente não presta os jogadores não queriam o Sporting infelizmente não há essa paciência e ele está a querer acho eu com isso que as pessoas voltem para o Sporting que ajudem o Sporting porque o Sporting é tremendo se conseguir isso desculpa vai ser um clube ainda maior e vai se aproximar dos outros e ficou essa manifestação dessa vontade de ver a família Sporting crescer numa altura em que a equipa a comitiva Sportingista já está mais próxima do estádio José Alvalade uma viagem acompanhada pela Inês Faria Rodrigues Boa tarde Janete exatamente estamos a acompanhar essa viagem desde a Câmara Municipal de Lisboa à equipa que se dirige agora para o estádio José de Alvalade está a ser acompanhada esta viagem por fortes medidas de segurança são várias as equipas da Polícia de Segurança Pública que vão então aqui a fazer também este percurso a acompanhar o autocarro do Sporting na frente do autocarro vão os batedores da Polícia de Segurança Pública também todas as ruas por onde todas as estradas aliás por onde o autocarro do Sporting está a passar estão cortadas ao trânsito também aqui a criar alguns problemas no trânsito porque todas as estradas todos os acessos estão a ser cortados para o autocarro do Sporting passar em segurança e para esta viagem ser feita em segurança até ao estádio José Alvalade da equipa que foi então recebida no dia de hoje na tarde de hoje na Câmara Municipal de Lisboa o plantel do Sporting que subiu à varanda da Câmara Municipal para levantar a taça de campeão nacional essa taça que foi entregue aos jogadores do Sporting quando jogaram em casa frente ao Boa Vista foi nesse dia que receberam a taça e também as medalhas de campeões nacionais o Sporting a equipa de futebol do Sporting que já não conquistava este título há 19 anos e foi esta temporada a equipa vencedora da primeira liga em Portugal são os novos campeões nacionais que agora estão a fazer esta viagem de autocarro até até ao estádio José Alvalade uma viagem que como disse está a ser acompanhada pela polícia de segurança pública vamos agora aqui a entrar na segunda circular em Lisboa e depois é uma viagem de poucos até chegarmos ao estádio José Alvalade os jogadores que chegaram depois da hora de almoço ao estádio José Alvalade a equipa que ainda hoje treinou durante a manhã depois os jogadores foram em carros particulares para o estádio e foi daí que saíram no autocarro rumo à Câmara Municipal de Lisboa Inês Faria Rodrigues está a acompanhar então esta viagem numa altura em que a comitiva leonina entrou na segunda circular muito mais próxima agora do estádio José Alvalade no regresso depois desta cerimónia com um discurso duro por parte de Frederico Varandas que estamos aqui a analisar neste especial CM Sporting campeão Vítor Pinto ouvimos também a determinada altura Frederico Varandas a falar aqui uma espécie um discurso em que dizia que o Sporting é dos bons há pouco falavas aqui numa declaração de guerra acreditas que este discurso foi uma assumida declaração de guerra há também aqui uma espécie de ensaio de uma cruzada moral por parte do presidente do Sporting completamente e declaração de guerra sempre no sentido metafórico porque atenção que os canais tóxicos é no outro lado não é aqui na CMTB de certeza portanto a toxicidade de que alguns falam que estão mal enganados portanto nesse sentido sempre no plano metafórico parece-me claramente que o Frederico Varandas quer vestir esse corpo de estar do lado do bem do lado dos bons tentar colocar-se na perspectiva de aliás nem sequer é de agora o Sporting ao longo dos tempos quis sempre vincar uma postura diferente ou que pertence a muito diferente em relação aos rivais não se envolvendo no mesmo tipo de situações polémicas só que houve uma questão de fundo é que o Sporting teve um internego com o presidente Bruno Carvalho não há motivo nenhum para estar para não dizermos frontalmente a que é que nos estamos a referir com o presidente Bruno Carvalho em que assumiu uma postura muito próxima para não dizer igual lá dos rivais em termos de truculência e agressividade tanto para dentro como para fora aliás disparando a dada altura em todas as direções e durante esse período durante esses anos tornou-se difícil distinguir o Sporting daquilo que era apontado como negativo no Futebol do Porto e no Benfica ou no Benfica e no Futebol do Porto a ordem é aleatória e depois como a realidade de Bruno Carvalho ou o magistério de Bruno Carvalho redunda nos episódios lamentáveis de Alcochete portanto o Sporting fica muito marcado com vários episódios negativos que prejudicaram